Eu acho que vem. Acredito que vem. Tem sacarosa. Por quê? Hum... Um papo sério. É papo de homem pra homem. De homem pra homem. Mas ele vem, sim. Quer que eu ponha um pouco de água gelada aí? Não, não. Já tá gelada demais. Ó. Você quer jantar e a gente surfeja? Ou você quer surfejar amanhã? Não. Antes da janta? É. Tá. Tchau. Tchau.